E consegui, pode ter certeza que a visita de vocês alegrou e muito perdi. Seja como for, quando for, seja onde for, a gente tá aqui pra cultivar o amor. Pois é o amor que nos transforma. Pois é o amor que nos transforma. Pois é o amor. Nosso plano tá funcionando. A infância de Romeu e Julieta.